Eita, chegaram aqui, menina, vou pro bloco de vete, né? E tu vai de Tule plena. De Tule, tu não gostou, né? Tu não vai apanhar nesse bloco plena. Nossa, eu falei igual que tu bateu, levou. Pois é, amiga, a amiga da cara de pulão, minha filha. Ela não gosta não, ela se deu piada. A tu, quem tu achou plena de Tule? Uma preservada, mas... Meu, bem livre de comentar. Eita, menina, eu vou bem pouco e pouco. Amiga, só tem padrão, ouviu? Apanhar lá. Só tem padrão. Como é? Ah, ombreira. Eita, ombreira da U. Eu gostei. Minha amiga, amiga, tu vai apanhar, filha, viu? Tu vai levar a cara que tu vai levar a tua cara. E tu também, amor, que tá descendo do... Tá descendo pratas de brilho. Tua sorte do look. Pior é tu que não vai ficar com o mozinho. Eita, preservada. Minha amor, eu tô me acostumando com o BBB, gata. Lá não pode ficar noa, se não passa. Eita, todo mundo se arruma, gente. Menos Arthur, Arthur é a última pra tudo. Porque a noiva nunca chega num horário. Ela sempre chega atrasada, que é a mais importante da noiva. Ah, o que é que tem que chegar atrasada? É Ivete, amiga. Você não, meu amor. Você é fuleu. Você tem que chegar cedo lá. Coitada. Tá lá batendo cedo e um ponto cedo, meu amor. Tem nada a ver, gata. Tem tudo a ver, meu amor. E tá muito... Como é? Tá muito rasgado. Oxa, amiga, vai com esse mesmo, filho. Tá ótimo. Não ficou feio, não. Aldazão, deixa a mano. Ih, você acha que é muito curtinho pra eu ir? Oxa, a última, amiga, bota aqui, meu amor. É, eu curto o gata. E rasgado aqui, ó. Eita. E pra que tá tudo? Rasgou aqui. A velha é uma roda. Mulher? Então já tá aqui, já, é? Eita. Pô, deu um milhinho mais de um cabloco, fia. Nunca mais em minha vida. Você é o quê, mulher? Curta. Muita gente, muita gente, muito sufocamento, muita coisa. Muita prisão de pé, muita coto filada. Eu sabia que ia não aguentar, eu sabia. Essa mulher tá com dois segurando, meu amor. Essa mulher tá com um bloco. Eu não fui nem até o primeiro beco, fia. Como eu ia falar. Lugibel Marques, sabe como é que eu fiquei? Eu fiquei assim, ó. E o povo me levava. O trio não sai dali, do início. E aí, o pessoal veio que eu tava indo embora. E aí, tem uns dois caras que nunca me esquecem. Por que não vai em cima do trio, filho? Porque tu não vai me botar? Tu não vai me botar. Isso aí, eu ia embora. Ah, me arretei, viu? Tô no chulé, tô tudo errado. E a Ney, que a Ney tá onde? Tá com ela. Vai ver o que aconteceu com ela mais de tempo. Ah, não precisa com ela, meu Deus. Ah, tá. Curtam, né? Chega na conta. Demais.